E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Amanda Zuri, bem-vindos ao canal Zuri Otaku. E gente, hoje né, quarta-feira, dia de trailer de KOF, saiu o trailerzinho sem silhueta, pelo menos até ontem à noite eu não vi silhueta, né? Saiu aí o trailer da Kula Diamond, Kula Diamond, provavelmente ela vai estar fechando o time junto com a Angel e o Cronen, né? Então, vamos lá, vamos dar play no trailer. 3, 2, 1, vai! Kula Diamond? Vou lhe chine, vou lhe chine. Peraí, eu tô jogando, eu tô jogando zumeco de neve? Ih, é um golpe novo. Meu Deus. Meu Deus. É, o time vai estar... O time vai ser o mesmo time do... O nome... Mano, esse... O cara copiou o K-dash, em vez de... Porque tem o time K-dash, time K-dash. E o time do... O time Cronen agora, né? É invejoso esse Cronen. Zueira, tá, gente? Então aí, time formado, Kula no time deles, assim como os Lickers disseram, assim como os Lickers estavam prevendo aí, Kula Diamond voltando aí. Uma meia escula aí, não estão decepcionadas aí, já sabiam mesmo que ia vir. Então, só nos resta esperar, claro, que já foi ligado também Elizabeth. A mesma arte também, ó, da Kula, que foi dado o link também. É a arte da Kula oficial mesmo. E assim, o da Elizabeth também. Meio que já foi confirmado o link também. Então, a gente vai dar a esperar por ela aí, daqui aos 15 dias, quando sair o novo trailer, né? Trailer da Elizabeth. E provavelmente, quando sair o trailer da Elizabeth, vai ter... Assim, se ficou o foco que os Lickers falaram, vai ter anúncio de segunda beta, ainda em janeiro. Beta para PC. Beta para Steam, antes do lançamento do Breaking Bad Fighters. 15, né? Vamos ver, né? Vamos estar nessa beta também, né? Baixar o jogo, ver se PC aguenta. Aí, gente. Bom, então, é isso. Não tem mais o que esperar. A Kula tem um golpe novo, que é o golpezinho lá do bonequinho de neve. Não, ela não tinha esse bonequinho antes. Clímax tal mesmo. Os outros golpes também parecem tal mesmo. Talvez alguns golpes ela... 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 Ela tenha mudado. Quando ela vai voando com soco, tá diferente. Deixa eu ver. Ela joga no bonequinho, que coisa bonitinha. Essa é onde é isso aqui. Normal, normal. Deixa eu ver. Eu tinha um outro golpe dela lá pulando. Parece ser um movimento novo. Ou tinha no 14, eu não vi. Tá vendo aqui, ó? Não, né? Aqui não é mais pra trás ainda. Aí. Esse pulo dela com... Com soco. Não sei se ela já tinha no 14, mas... Eu não lembro dela ter esse golpe, né? Talvez tenha só mudado. Mas, enfim. O visual da Kula mantém-se o mesmo do 14. Só mudou mais as texturas. O cabelo, a animação do cabelo também. Então, pra mim... Tipo, tá bom. O visual... Essa roupa da Kula não é feia, entendeu? Ela é muito bonita, por sinal. Já que é um remake visual da roupa clássica dela antiga, que era a K-Dash, né? Só que nessa mesma escala de cor preta, rosa e dourada, né? Ai, ai. Bom, gente. Eu espero que tenham gostado aí do react. Foi um react pouco, rapidinho. Só pra dar uma olhada. E, né? A surpresa que a gente até não tem mais por causa dos leakers. Obrigada, leakers. E é isso. Vamos lá. Você vai ver. Daqui a 15 dias de novo o trailer. Só que a gente vai ver como é que tá a Elizabeth. Que agora ela vai ser transferida pro Sprite 3D. Pro Sprite pro 3D, né? Vê como é que tá o modelo 3D, né? Que nem aquela imagem que foi mostrada. Aí o modelo vai lá tá daquele jeito, né? Então... Vamos lá esperar. Bem, gente. Até a próxima. Tchau, gente.